Bem-vindos à 65ª edição da Tribuna Soberana, protagonizada pelos comentadores Giladais e Paulo Matos. Começamos, como habitualmente, pelas notas introdutórias, mas não resistem a perguntar ao doutor Giladais se tomou contacto com aquela notícia do fim de semana que dava conta que António Topa Gomes fez a viagem de bicicleta entre Santa Maria da Feira e Lisboa para tomar posse como parlamentar do PSD na Assembleia da República. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos ocupem e veem. Pois, vi, sim, senhor, essa notícia e fiquei muito agradado de um deputado ter optado por um meio mais sustentável para se deslocar até Lisboa e um deputado da nossa região, se assim se pode dizer, do nosso distrito, portanto, de Santa Maria da Feira. E acho que é um bom exemplo e precisamos de muitos mais porque a bicicleta, felizmente, está cada vez mais na moda. Estas viagens de tão grande distância não são para todos, exigem alguma preparação, mas temos de começar a fazer aos poucos para ter aquela capacidade que o deputado Topa demonstrou. e quero felicitar, felicita-lo por isso e por ter chamado a atenção, portanto, para o setor. Sobre as notas iniciais, eu queria parabenizar, se é este termo, não sei se bem se existe, mas parabenizar três, não são só entidades, mas três grupos. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal de Águeda, em segundo lugar, o Governo e depois, todos nós, residentes no Conselho, pela criação da terceira, a equipa de intervenção permanente dos bombeiros de Águeda. Eu não sei se as pessoas têm bem noção do que é que isto representa, mas representa um cuidado muito mais atento e muito mais rápido às necessidades que temos, que nós esperamos sempre não ter, mas que, por vezes, são necessárias. É uma resposta imediata a um incêndio, é uma resposta imediata a um acidente que não tem de, agora já não toca tantas vezes a sirena, porque há outros meios para chamar os bombeiros, mas que os voluntários teriam de se deslocar até ao quartel dos bombeiros para poder enfrentar a ocorrência. Assim, estarão sempre disponíveis, e agora reforçada essa capacidade dos bombeiros de Águeda, estão sempre disponíveis algumas pessoas, homens e mulheres, que poderão dar uma melhor resposta aos acontecimentos de urgência que surgem no Conselho. Por isso, há a Câmara, que vai custear 50%, há o Governo, que vai custear outros 50% e a todos nós que ficaremos melhor servidos, portanto, é um motivo de regozismo e de melhoria das condições de vida de todos nós. Portanto, passaremos a ter 15 elementos nas equipas de intervenção permanente, 15 elementos em permanência durante 24 horas, não é? Não são 15 em permanência. São 5 por equipa. Há roulemã entre esses elementos, portanto, não sei como é que são feitos os turnos, mas teremos um grupo reforçado de presença, porque, por exemplo, aquilo que eu sei é que, à noite, os serviços são assegurados pelos voluntários, portanto, não é necessária uma tão grande dispersão dos elementos da equipa permanente pelas 24 horas, porque, senão, se fôssemos a distribuir os 5 elementos pelas 24 horas, nós estaríamos, fazendo férias e tudo, teríamos um bíblio ou qualquer coisa, bombeiros, portanto, pessoas efetivas para prestar socorro, como já há a retirada da noite. E aqui há uma maior, portanto, concentração de meios, de pessoas, teremos mais pessoas, portanto, a poder prestar apoio. E dizem que isto é justificado face ao número de ocorrências que temos, que eu, neste momento, não sei esse número e penso que todos nós desconhecemos, mas são muitas as ocorrências que acontecem todos os dias no nosso concelho e, como eu disse, acho que fiquemos melhor servidos todos nós. Doutor Paulo Matos, boa noite. A semana futbolística não foi nada famosa. Boa noite. Futebol à parte. Cumprimentar o Gil, cumprimentar-te a ti, Jorge, e às pessoas que nos acompanham. Também secundar as palavras do Gil relativamente à terceira equipa de intervenção permanente dos bombeiros. Penso que este tipo de parceria entre o Estado, através da Associação de Proteção Civil, Associação Nacional de Proteção Civil e as Câmaras... A Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Câmaras é muito importante. Atendendo às características do nosso concelho, com grande mancha florestal, maior perigo de incêndios, o problema das cheias, o problema dos acidentes de trabalho, enfim, que antigamente eram muito mais... tinham maior acompanhamento, essa parte tem a ver com a saúde e com o que é que nós queremos para o nosso hospital, isso é outro debate. Mas é importante esta força que se está a dar aos bombeiros em Águeda, que também aposta na formação, através da unidade de formação em Blasayma, que teve cá 30 comandantes da região centro a receber formação, e está prevista, pelo que sei, outra formação para maio, também, de comandantes. Portanto, a Águeda começa a ser falada pelos seus bombeiros e pelas características do seu pessoal e das capacidades que está a revelar para formar bombeiros. E, portanto, é na linha do que o Gil referiu, um motivo de contentamento, e é uma coisa positiva, para uma instituição sempre muito importante, como são os bombeiros. por outro lado, em termos de nota inicial, enfim, uma nota para a percepção que eu tive, que aliás já escrevi esta semana, um artigo na Soberania, depois da tomada de posse que eu vi dos deputados na Assembleia da República, para este novo ciclo, vejo com alguma preocupação que a democracia em Portugal está a sofrer alguns momentos de dificuldade, porque nós temos um Partido Socialista maioritário, e com tudo o que isso implica de, enfim, maior cuidado que tem que haver com garantir os direitos das oposições, e vícios de exercício de poder, o Partido Socialista não está no poder só agora, está no poder já há longos anos em Portugal, e com maioria absoluta não sei o que é que daqui sairá. Temos maiores absolutas do passado, nomeadamente a do José Sócrates, que não foram muito boas conselheiras. Do Cavaco. Estou a falar do Partido Socialista, podemos falar também do Cavaco, que também não foram boas conselheiras. Também, no tempo do Cavaco, tivemos duas maiores absolutas, em que o excesso... Há duas coisas diferentes. Uma coisa é a permanência no poder durante muitos anos, que cria sempre vícios e gera problemas de... enfim, de acomodação ao poder. Por outro lado, o próprio conceito de maioria absoluta, sendo democrático e sendo o resultado da vontade do povo, pode gerar alguns problemas de autoritarismo e de alguma falta de democraticidade. Eu espero que o Partido Socialista, com as experiências passadas, tenha aprendido, e não volte a repetir... José Sócrates, portanto, não volte a repetir esse tempo que foi nefasto, sobretudo em matéria de controle dos órgãos de comunicação social. Enfim, a demasiada tomada de controle do poder, com nomeações e de gente ligada ao Partido. Quer dizer, confundir Partido e Estado é sempre um problema, e vejo isso com preocupação. E por isso mesmo, também não... Já tudo foi dito sobre o que é um governo escolhido, com a maioria dos ministros de origem partidária, o que em si não é um mal, porque isso revela que as oposições não tiveram essa capacidade, nem têm essa base de recrutamento, e o Partido Socialista tem e faz muito bem, mas, por outro lado, numa fase destas, eu preferiria um governo com mais independentes, enfim, para dar outra imagem e não ser mais do mesmo. Portanto, nós... Mas, de qualquer modo, o que importa é que os ministros exerçam as suas tarefas com competência, independentemente da ligação ao Partido. Mas o que eu queria dizer, e finalizo, é esta dicotomia que eu vejo no Parlamento entre o poder maioritário e o poder do populismo do Chega. Talvez seja uma situação temporária que tenha a ver com o facto dos outros partidos estarem em reorganização interna, nomeadamente o CDS e o PSD. Também há prejuízo para esses partidos, sobretudo o PSD, que tardem em definir a sua nova liderança. Não acho piada nenhuma a esta demora excessiva na escolha de uma liderança, a partir do momento em que se perdeu a eleições, devia-se começar de imediato nova vida e não estar a protelar a redefinição quer das pessoas que vão tomar conta do PSD, quer das políticas que a oposição deve apresentar ao país, sobretudo, havendo uma maioria absoluta, tem que se ter uma posição forte, vigilante, e eu isso não estou a ver da parte da direita democrática. E, portanto, nós temos no Parlamento esta dicotomia que rapidamente tem que ser ultrapassada, senão o partido Chega continua a crescer, a Iniciativa Liberal, enfim, é um partido ainda a procurar o seu terreno, mas estou preocupado com a direita democrática, que não está a fazer o seu papel neste momento. E queria deixar aqui esta nota, porque isto depois influi em tudo, na governação do país, e também, enfim, nas grandes reformas que o país precisa, e uma delas é a descentralização, por exemplo, que está ainda na gaveta, quer dizer, cada vez que se fala em descentralização, porque uma coisa é descentralização, outra coisa é regionalização. E eu penso que o Partido Socialista maioritário quer mais a regionalização do que a descentralização, isso também é uma preocupação, mas pode fazer parte aqui de um outro programa para nós debatermos. E o que é que quer o PSD? O PSD, é isso que eu me preocupo, eu quero saber exatamente o que pretende. E, sobretudo, a nova liderança, o que é que defende para o país nesta área. E, prefeito, no facto de ter-te tocado na temática da política, e já que se tocou aqui também no PSD, deixe-me perguntar-lhe, o PSD vai a votos para a Comissão de Política Nacional em maio próximo, já é conhecido um candidato, Luís Montenegro, e também já é conhecido que Ribauro Esteves não vai ser candidato. Aliás, o atual presidente da Câmara de Aveiro convocou a Comunicação Social no início desta semana para dizer precisamente isso, que não é candidato, mas disse mais, criticou fortemente Luís Montenegro, associando ao passado. E a pergunta que se coloca é esta, o PSD continua a dar tiros nos pés? Sim, eu... Com este tipo de atitudes? Eu vejo com... Enfim, não vejo com gosto que se tenham que dar conferências de imprensa para se dizer que não se é candidato. De qualquer modo, eu como conheço bem, conheço relativamente bem do ponto de vista político o engenheiro Ribau, eu penso que ele nunca teve vontade nenhuma de ser candidato. Penso isto sinceramente, e portanto, quis marcar o seu terreno e a sua posição, porque ele é um autarca de... Do meu ponto de vista, é um excelente autarca, e tem dado muito aos municípios por onde passou, nomeadamente Ilha, e agora Aveiro, e isso não está em causa. Ele tem grandes capacidades técnicas e políticas autárquicas, mas eu veria sempre com dificuldades. As dificuldades que ele diz que encontrou em arranjar apoios para ser candidato, eu já tinha percebido isso, e portanto, como eu percebi isso antes, eu acho que ele também já tinha percebido isso há muito tempo e quis fazer esta marcação de posição. Quer dizer, no número? Não sei se é propriamente um número, eu acredito genuinamente que ele tenha uma ideia diferente, enfim, para o país, porque um autarca que está, assim, tantos anos no poder, também tem um conhecimento da administração pública e das reformas que é preciso fazer no Estado, e ele acha-se com capacidade, e é legítimo, para propor, mas ele pode fazer esse papel perfeitamente, noutras instâncias, sem ser como líder de um partido, mas de qualquer modo, pronto, não vejo com bons olhos, sobretudo, que ele critique alguém que se apresentou, dizendo que ele próprio não se apresenta, quer dizer, pelas maiores divergências que se tenha, acho que ele escusava de ter feito essa referência ao Luís Montenegro, ou a outros que se apresentem, porque esses que se apresentam, pelo menos revelam coragem e, sobretudo, que têm um projeto para apresentar ao país. Muito bem, temos um novo governo, como aqui já se disse, temos em Águeda ambições que estão em marcha, mas agora é preciso saber que trilhos reivindicativos é que Águeda, o Conselho de Águeda, deve escolher para chegar junto do Poder Central nos próximos quatro anos, doutor Gilandais. Se fosse presidente da Câmara, por que caminho é que seguia? Já lá vamos. Pois, eu primeiro queria felicitar o Primeiro-Ministro e todos os Ministros e Secretários de Estado que foram nomeados, nomeados, aqui não se trata, o único que foi eleito é o Primeiro-Ministro, portanto, porque faz parte, é inerência, enquanto lidera o partido, todos os outros que foram nomeados e espero que tenham um bom desempenho. Nomeados e já empossados. e espero que tenham um bom desempenho, porque quanto melhor for o desempenho deles, melhor o país ficará. E como não temos nenhum curso aqui assim de Ministros e Secretários de Estado para saber quais são os melhores colocados, porque às vezes até os melhores colocados nos cursos teóricos são aqueles que nem exercem tão bem as funções, eu dou-lhes a todos o benefício da dúvida. É como as melães, como se costuma dizer, só depois da Verdes. Exato. Obviamente, este governo é um governo de maioria absoluta e ainda bem que o é, porque precisa, deve ser dialogante, mas não tem de ficar imobilizado. E isso é uma vantagem. Eu gosto das maiorias, porque, como estamos num país democrático, aquilo que sabemos é que se não gostarmos da atuação ou tiverem uma atuação perniciosa para o governo, o mais tardar no final dos quatro anos, poderemos dizer que vocês não servem, vão-se embora, estão a fazer um mau trabalho. O Paulo referiu aqui assim a questão das nomeações. Eu acho que a nossa democracia tem muitas situações de hipocrisia. e estas das nomeações é uma delas. Sabe-se perfeitamente que há determinados lugares, e eu defendo isso, que há determinados lugares de confiança, que devem ser de confiança. Porque aqui não há pessoas independentes, vamos ser claros. Há pessoas que têm mais afeto, mais ligações a um partido, outras mais a outros, outros não têm efetivamente a partido nenhum, mas há pessoas com mais capacidade, menos capacidade, e eu penso que aquilo que me falta em Portugal é que haja uma definição clara, não só a nível do governo, que é se sabemos quando cai o governo, cai os ministros, secretários de Estado e os gabinetes, mas ao nível da organização do Estado, quais são os organismos que são, ou que devem ser, de nomeação. E, por mim, podem ser 200, 300, 500, 1000, não tem problemas. Aquilo que deve ser, é claro, é ser de nomeação clara e deixarmos, vamos utilizar a expressão, a fantuxada de alguns concursos que se fazem e que já se sabe quem é que é o destinatário e que, portanto, vai para determinada pessoa. Porque eu prefiro ter alguém nomeado, que eu posso dizer que é aquele governo que foi incompetente, que nomeou uma pessoa incapaz para desempenhar o lugar. senão nós temos aqui um subterfúgio. Ah, foi o concurso que deu, não sei quantos. Andamos aqui a tentar nos enganar como parece que somos todos parvos quando, afinal, não acontece nada disso. Toda a gente sabe o que se passa, só que a política e isto, os partidos maiores da nossa governação, deviam parar um bocadinho para pensar e assumir perante o povo que há determinados lugares que escrevem-se a denomeação, ponto. E deixar-nos dessas hipocrisias de falsos ou de concursos assim, meios complicados. Efetivamente, há alguns que são verdadeiros concursos, porque só concorre um, esse não foi nomeado, mas foi o único, aquele ganhou o concurso. Será que foi a pessoa mais competente? Claro que está. Mas estás a falar da formação de governos ou da administração pública? Não, da administração pública. Nos organismos descentralizados da administração. Eu vou falar de um que fui Júlio. Não, fui membro, fui membro, fiz parte do Instituto de Emprego e Informação Profissional. Para mim, o Conselho Diretivo devia ser nomeado. Quando lá está, está para cumprir as políticas do governo e cumprir bem. E é preciso que haja confiança e que haja solidariedade e, portanto, e que devem fazer todo o esforço e estou a falar nisto, mas depois temos segurança social. E depois cria alguma instabilidade nesse tipo de órgão. Muda o governo, tem que mudar as pessoas? Pode mudar ou não. Não, pode mudar ou não. O lugar era, caía automaticamente. Se desempenhou o lugar com capacidade, o governo que vem a seguir deve nomeá-lo. Se a pessoa revelou que era um boy, seja, aqui não estamos a falar de nenhum partido e que não só esteve lá para fazer uns arranjinhos e não sei quantos, então afastá-lo. Pronto. Então vamos aqui à encomenda que fizeste das prioridades. das prioridades. Das prioridades e daquilo que... O que é que é que deve reivindicar? Eu nunca me coloquei, enquanto fui Presidente de Câmara, numa postura de reivindicação. Obviamente que há algumas reivindicações que foram feitas, que é a ligação à autostrada, a primeira ligação à Aveiro com o Nó na autostrada e depois a ligação à autostrada só, é uma reivindicação que é tentar valer aquilo que entendemos que é necessário para servir o Conselho. Agora, muita da ação que tem de ser feita pela autarquia é uma ação interna, que é preparar a autarquia para a colocar de forma a que tenha fácil acesso às verbas que são disponibilizadas nos diferentes concursos, nas diferentes áreas. Porque, imaginemos, se quiser, se a Agda quiser fazer um tribunal, por exemplo, ou quisesse um tribunal nas instalações, já se falou aqui em tempos, neste momento não faz sentido. Aquilo que deve fazer é ver o que é que pode, onde é que estão os dinheiros alocados e colocar-se na primeira linha. E isto é fácil. A habitação. E, por agora, até tive conhecimento que já foi adjudicada uma segunda versão ou qualquer coisa assim parecida da estratégia local de habitação. Isso quer dizer que vamos, não entremos nos primeiros e, com certeza, que aqueles apoios que há a 100% irão estar afastados do nosso concelho. E isso é uma área que perdemos. E isto deve ser feito nas diferentes áreas. Nas diferentes áreas. Onde é que vai haver dinheiro também? Para as delegações, mais tarde ou mais cedo, para as delegações de competências que vêm aí. É que elas já estão passadas. E o governo vai, de certeza, isto é a leitura de quem conhece-se, vai começar a disponibilizar dinheiro para a área da saúde, da segurança social, do apoio às famílias e aquilo que o município tem de fazer é demonstrar que está preparado e que tem capacidade para apresentar projetos. Se não tiver esta capacidade, se não tiver projetos para apresentar, o dinheiro vai-lhe passar ao lado. Não foi aquilo que fizemos no passado e que fomos dos municípios que foi buscar mais dinheiro por habitante para investimentos. Foi que vimos onde é que estavam os pacotes financeiros para que o governo colocava à disposição dos municípios. Não vale a pena nós queremos A e o governo dizer que dá para B. Porque ele nunca vai dar para A se os verbos vêm que isto é negociado em Bruxelas e vem por ali abaixo. Aquilo que nós temos de ver é para onde é que está a haver dinheiro e aonde é que nos temos de colocar. E o que é que nós temos de antecipar, como é que nós temos de nos antecipar para que quando surgem essas aberturas de concursos, nós estamos lá. E temos o trabalho de casa feito. nós estivemos aqui há pouco tempo e tive a ocasião de parabenizar também a Câmara por o facto de ter apresentado uma candidatura para o Parque do Casarão, mas o Parque do Casarão já tinha era considerado um local, um piloto da estabilização de energia e energia de melhor qualidade para as empresas. Isto abriu o caminho para que depois viessem mais fundos para continuarem neste caminho. E é isto que tem de ser feito nas diferentes áreas. Mas aí estamos a falar de verbas da Europa. Eu estava-me a referir aos fundos nacionais. Fundos nacionais praticamente não existem. Os fundos de investimento é aquilo que dizem. Aquilo que se diz é que os fundos de investimento são fundos europeus. Ponto. Aquilo que há. Então, se precisarmos de uma verba para dragar a pateira, por exemplo, batemos à porta do Ministério do Ambiente ou batemos à porta da Europa? Batemos à porta do Ministério do Ambiente para ir buscar dinheiro à Europa. Ou programas europeus. E depende da forma como apresentarmos os projetos e da forma como estão concebidos os projetos europeus. Um caso concreto. O canal que foi feito foi feito no âmbito das cheias. Mas ele também tinha um objetivo que era fazer um parque urbano e melhorar a urbanidade daquela zona da Baixa. Se fosse dizer aos projetos à comunidade ao Ministério do Ambiente que aquilo era para fazer um parque urbano no futuro não tinha ido buscar qualquer verba. Mas aquilo teve um impacto e teve utilização nas cheias. Mas pode ter outras. E o desassoramento da parteira temos de ver onde é que há dinheiro como é que ele se insere por exemplo e colocar nessas gavetas fazer projetos e ser credível também. Ok? Ser consequente nas coisas. Aqui isto alguns projetos é fácil basta apresentar uma candidatura há outros que é mais difícil e portanto é preciso aqui assim preparar as coisas fazer bem o trabalho de casa saber para onde é que vamos para onde é que queremos ir fazer uma análise daquilo que como é que como é que o governo se posiciona quais são as tendências quais são os programas quais são as tendências europeias e então nessa intersecção nós apostarmos aí por exemplo uma área que vai ser de grande aposta a área da reciclagem por exemplo vai ser uma área de grande aposta nos próximos anos já não falando da energia fotovoltaica não só mas além da mobilidade nós vamos ter coisas engraçadas estou convencido vamos ter uma mudança muito grande não só na consequência da pandemia mas também agora desta guerra que vai fazer com que as prioridades da Europa sejam mudadas e que o nosso estilo de vida também mude e que todos nós sejamos levados a fazer coisas diferentes e que se calhar o dinheiro seja menos não o dinheiro do PRR está definido sim esses estão e os fundos comunitários estão definidos os fundos estão agora a alocação a algumas áreas irão ser mas são sobretudo infraestruturas eu estou convencido que as infraestruturas por exemplo de gás gasodutos etc irão ter impacto mas também há um outro que nós não falámos aqui e portanto quanto eu tenho acompanhado está a ser analisado o financiamento europeu mas pela Europa que é o esforço de a Europa vai ter exército vai fazer armas sim os orçamentos militares melhorar os orçamentos militares a Europa também já viu se não viram andam a dormir que nós neste momento temos o chapéu o chapéu americano porque temos lá um presidente que é Biden já imaginaram esta situação toda se o presidente fosse Trump provavelmente há quem diga até que não teria havido guerra como eles eram amigos o Trump e o Putin não a Ucrânia a Ucrânia para mim a Ucrânia teria desaparecido já tinha acabado a guerra na Ucrânia porque não havia fornecimento de armas de outros países e não sei se não teria vindo por aí fora porque aquilo que o Trump queria era praticamente ao limite de desativar a NATO e a Europa tem de se preparar para um cenário destes pode aparecer um presidente dos Estados Unidos que diz nós saímos da Organização do Tratado Atlântico Norte nós somos suficientes e somos autónomos portanto meus senhores acabou mas vamos voltar às prioridades vamos vamos para mim podemos Dr. Palmatos pois as prioridades eu estava a ouvir o Gil e estava como conheço a forma do Gil encarar esta esta visão que ele tem do desenvolvimento eu estava a me lembrar do tempo em que ele foi presidente de Câmara e que a estratégia era esta exatamente era pegar num bolo ver onde é que está o dinheiro e arranjar projetos para encaixar no dinheiro disponível penso que foi esta a mensagem que tu quiseste levaste à prática nos teus mandatos isso tem tem vantagens de facto porque nós podemos preparar o futuro colocando-nos em linha e em posição para abraçar determinados projetos que de outra forma não conseguiríamos ter tem essa vantagem mas pode ter alguma desvantagem aqui ou acolá em termos que fazer determinado investimento em coisas que podem não ser prioridades só estamos a fazê-las porque há um bolo financeiro para aí virado não é? e eu essa parte eu eu colocava sempre algumas reservas na gestão do Gil mas percebia que que era uma Mas quais foram os investimentos que não terias feito? Oh Gil eu pelo menos recordo-me de determinadas áreas de determinadas áreas da regeneração urbana que tu fizeste e que poderiam perfeitamente ser ou alocar menos fundos ou serem feitos de outra forma Serem feitos de outra forma? Desculpa lá Paulo Não era mas deixa-me só falar sobre a regeneração ou seja eu quero que me entendam quer dizer uma coisa é fazer projetos porque eles são prioritários para o Conselho outra coisa é fazer projetos centro de artes eu não sei se era prioritário Desculpa não teve fundos Desculpa mas aí não teve fundos aí foi uma opção é que certo fomos buscar fundos para aquilo que entendíamos que devia ser educação sobretudo e depois regeneração urbana não conseguimos arranjar fundos para resolver o problema da escola Adolfo Portela porque também não nos preparámos não fizemos esse planeamento porque o parque escolar a determinada altura caiu Paulo pois não mas arranjámos deixa-me só completar não mas deixa-me esclarecer arranjámos fundos o parque escolar eu não te interrompi nos teus eu sei mas agora mas hoje interrompeu tu interrompeste uma semana passada há três semanas agora interrompeu eu estava a ouvir-te e eu sei que gostas de falar disto está bem mas deixa-me só interromper é preciso preparar termos gente para nos candidatarmos aos fundos é essa a tua forma de gerir deixa-me esclarecer o que é que se passou e é isso que tu achas que não existe agora deixa-me esclarecer o que é que se passou com Adolfo Portela chegou chegaram a estar lá os contentores para iniciar a obra caiu como disse o Jorge a parque escolar e foi embora porque senão ficavam todas as escolas do Conselho reabilitadas não era preciso utilizar mais escolas antigas porque a capacidade que estava criada dava para todos agora sobre regeneração urbana e as opções as opções de regeneração urbana aquilo que eu penso que se anda a fazer em grande parte e mesmo até em agro de regeneração urbana mas isso é eu penso que nem sequer é prioridade temos que vamos ao nosso tema falaste sobre regeneração urbana e aquilo que se anda a fazer de regeneração urbana e que se anda a fazer até em agro não é regeneração urbana e não é para aquilo que os dinheiros da Europa vêm os dinheiros da Europa já lá vou os dinheiros da Europa não vêm para manter os mesmos obstáculos ou obstáculos parecidos para as pessoas circularem nas ruas é que o conceito na Europa é para pôr mais obstáculos desculpa é para pôr mais obstáculos aos carros aos carros diminuir a velocidade diminuir não mas aquilo que tu vês aqui assim na regeneração urbana é a manutenção das vias com as mesmas condições só com novos materiais ok? sim isso não se está a fazer regeneração urbana mas estamos a assistir deixa-me só completar as minhas prioridades eu concedo concedo que essa estratégia é inteligente porque realmente escolher a prioridade um quando o governo só está aberto ou os fundos só estão encaminhados para outra área pode criar constrangimentos mas nós temos que ter força política para impor as nossas prioridades porque senão fazemos determinados projetos só porque há dinheiro quer dizer quanto é que há de dinheiro e a partir daí vamos fazer um projeto porque tem que ser e eu não vejo que a gestão possa ser feita só dessa forma tem vantagens mas também temos que lutar pelas nossas prioridades e eu acho que neste momento nós temos a ligação Aguedaveiro aparentemente garantida até 2026 tem que estar realizada temos um ministro que se atravessou por ela que é o Pedro Nuno Santos e que é governo em maioria absoluta e portanto não pode deixar cair esta grande prioridade mas deve ser uma prioridade não depende do governo estamos assim então para que serve o governo quer dizer o governo já disponibilizou as verbas agora depende das autarquias sim obviamente que sim mas a ligação à autostrada não está ainda completamente garantida pelo menos o local onde ela vai ser feita e eu acho que a ligação direta à autostrada deve ser uma prioridade nossa lutar por ela até ao fim e não deixar cair a outra prioridade já disse que em matéria de escolas a escola Adolfo Portela acho que este mandato merecia uma requalificação por outro lado na saúde com descentralização ou não de competências a verdade é que nós temos que saber o que é que queremos para a saúde para a nossa saúde em Agda e se de facto nós estamos à espera temos um milhão e duzentos mil para investir na área da saúde mas requalificamos o centro de saúde da Guada de Cima e temos a promessa do governo que ia mobilar as instalações e o que mandou para lá foi mobiliário de sucata quer dizer nós temos que ter ou ter força política para exigir do governo o cumprimento das promessas ou ter um projeto para a saúde em Agda não é? Precisamos não é só de estruturas físicas ou de infraestruturas mas precisamos que o governo garanta meios de diagnóstico e médicos portanto isto deve ser uma luta prioritária o Serviço Nacional de Saúde não pode ser só um slogan de campanha eleitoral os governos têm que ajudar as autarquias mas nós temos que ter um projeto lá está eu sou pelos projetos porque se os projetos forem credíveis vai haver dinheiro certamente se houver força política para isso portanto eu não ponho de lado a estratégia que o Gil definiu e que eu acho inteligente mas acho que também se nós definirmos quatro ou cinco prioridades e penso que a pergunta é nesse sentido acho que devemos apostar nisso por outro lado eu tinha também a estratégia local de habitação e a necessidade de exigir também que o governo nos apoie nessa matéria e a autarquia não pode com a ligação à Agraveiro como eu aqui tenho dito com um parque industrial em com verbas relevantes e que podem fazer desenvolver em termos económicos o concelho nós precisamos de habitação para colocar as pessoas para habitarem e portanto isto anda tudo interligado por último uma preocupação também das autarquias é não deixar cair as suas IPSS que eu vejo que estão que estão enfim com algumas dificuldades eu já aqui disse grande parte delas é pedirem que se consignem verbas do IRS para apoio eu acho isso tudo muito lindo mas um Estado socialista que tem uma grande vertente de intervenção social nós temos essa possibilidade de exigir de um governo com grandes preocupações sociais tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da parte social no nosso concelho que aliás o Gil já falou que vai ser muito premente com imigrantes a chegar em resultado da guerra e não só não é vamos precisar de muito muita intervenção muito apoio muita parceria com as instituições de particulares de solidariedade social e portanto importa não esquecer que o governo quer transferir competências precisamente na área social e na área da saúde para as autarguias eu gosto muito das transferências de competências desde que como os autarcas dizem a Associação Nacional de Municípios está farta de reclamar e estas coisas não passam muitas vezes do papel das grandes proclamações porque queremos descentralizar mas não há dinheiro para mandar isso não estou a ver que os autarcas aceitem isso e temos que definir definir exatamente o que é que queremos e portanto áreas para já saúde vias rodoviárias também a questão da linha do Vogue que é muito importante termos um projeto para isso até porque o ministro Pedro Nuno Santos aposta muito na ferrovia e se aposta muito na ferrovia deve haver dinheiro para a ferrovia com uma ligação rápida Ague de Aveiro não perde força a linha do Vogue eu acho que não porque isso uma coisa é a ligação rodoviária que permite deslocações quer de gente que possa morar cá quer de gente que possa morar em Aveiro e deslocar-se mas por outro lado com um polo universitário como temos com o acesso a uma série de serviços que podemos ainda vir a ter acho que é muito importante uma linha de superfície rodoviária e devíamos bater por isso e ter projetos agora estou de acordo com o Gil é preciso quem faça os projetos é preciso ter equipas capazes mas isso é uma questão de gestão de recursos humanos Tocou-se aqui no assunto da saúde Doutor Jornadares como é que recebeu a notícia de que a incubadora cultural vai servir para uma unidade de saúde familiar onde vão ser investidos 150 mil euros para requalificar os espaços penso que temporariamente adaptar os espaços penso que temporariamente pelo menos acho que se não conseguem dar outra utilização àquele espaço portanto fica muito bem utilizado para dar para ser usado enquanto centro de saúde até está em obras mas não vejo problemas nenhum se até que requalificassem e passassem uma das unidades de saúde que estava lá em cima pá a incubadora o facto de ter sido feito hoje eu passo só a interromper para me lembrar de um projeto de um projeto que tu tinhas que era o museu da indústria também não era para acesso a um pacote financeiro não tinha pacote financeiro não mas a incubadora teve e ainda não foi utilizada para a cultura está arrependido de não ter dado a incubadora lá está um projeto que foi feito que havia dinheiro já aqui falámos desse assunto a Dorfé não o quis ela foi criada para isso portanto a Dorfé é com um conjunto de exigências que na altura não poderiam não se poderiam dar porque punham em causa inclusivamente aquilo que punham em causa é que metade do terreno do terreno da Alta Vila foi dado por doação foi entregue por doação exatamente à Câmara Municipal e diz lá que só pode ser para fins públicos e uma das exigências da Dorfé é que o bar que foi colocado e que está que existe naquele espaço pudesse ser condicionado e na altura disse-lhes que isto não podia ser porque resultava em prejuízo resultava em prejuízo para a autarquia agora mas hoje esse incubador lá está foi um projeto que havia fundos não desculpa e foi construída mas não foi dada a utilização para o fim a que se destinava desculpa não foi dada a utilização mas isso eu não posso ser responsabilizado por aquilo que fizeram depois de mim isso só vem só vem um encontro das desvantagens que pode haver não desculpa aqui ou acolá as coisas não são como nós vamos vamos há muitos projetos há muitos projetos que se fazem e que depois não resultam como pensamos também temos de ver o que é que tínhamos na Alta Vila naquele momento e o que é que no sítio onde está a incubadora o que é que estava lá antes estavam lá umas ruínas de umas casas que tinham ardido e aquele projeto iniciou-se efetivamente para que houvessem umas instalações com dignas e com dimensão para potenciar a ação da Darfeu mas aliás o projeto inicial foi desenvolvido quase com um grande acompanhamento por parte da Darfeu esta junção não resultou e depois existia por parte da da autarquia a capacidade de lhe dar fim de lhe dar utilização inclusivamente tanto quanto eu sei as residências artísticas estão na incubadora não ocupam tudo mas ocupam parte é no primeiro mas estão a ocupar as instalações do IVV porque poderiam estar lá em cima cá em cima na Alta Vila portanto isto é uma opção do Executivo tem olha por exemplo há um problema neste momento com o mercado porque é que não se optou por dar uma sede definitiva a todas as coletividades do Conselho na incubadora em que poderiam ter espaços todas as coletividades quais? as coletividades que estão no mercado a Associação Contral dos Surdos de Águeda por exemplo e todas as outras por exemplo que há várias outras que não têm sede seriam criadas condições estudaria-se o espaço reestruturava-se o espaço e estava na área cultural na mesma não foi essa a opção do Executivo é para uma utilização pontual que eu até não vejo problemas nenhum que até que seja definitiva porque isto não é foi criado foi criado com determinado fim mas felizmente com eu acho que com espaço amplo que possa ser facilmente dividido para outras utilizações e isso está a acontecer muito bem vamos às notas finais notas finais eu só queria congratular-me também pelo aumento de número de empresas no Conselho de Águeda na última década tanto quanto saíram os números portanto aumentam aumentam as empresas e há falha de mão de obra há falha de mão de obra mas isso devia ser um desígnio da autarquia e eu volto para aqui tem a ver com tudo isto que estivemos a falar se houver condições para as pessoas cá estarem haverá mais mão de obra foram criadas condições de educação formação de formação etc o passo seguinte para mim era ter habitação e isso pode ser é a Câmara apostar seriamente nisso tem a ver com esta prioridade exatamente tal como comprou terrenos para fazer um parque empresarial pode comprar terrenos para colocar ao dispor em condições de atratividade de pessoas das pessoas fixarem em Agda por exemplo toda a gente sabe os custos de habitação em Aveiro e se há ligação em Aveiro aquilo que e os impostos em Agda são bastante mais mais baixos do que do que em Aveiro e temos emprego então aquilo que podia ser na minha opinião podia e devia ser fermentado era nós termos habitação em quantidade para oferecer às pessoas para oferecer para que houvesse para as pessoas pudessem morar em Agda porque aquilo que assistimos é que muita gente de Aveiro vem trabalhar para Agda e por isso poderíamos inverter e não se fixa cá exatamente e aquilo as pessoas as pessoas não as terras valem pelo número de pessoas que temos que se fixam e não se fixam e portanto aquilo que quero congratular com esse aumento e também com o aumento das grandes empresas ou seja as empresas estão a crescer no concelho num número bastante interessante significativo significativo e que estou convencido que se vai verificar ainda mais nos próximos anos Dr. Paulo Matos nota final era para também dar os parabéns ao agrupamento de escolas Agda Sul e à escola Marques Castilho em particular por esta iniciativa de apoiar a educação a crianças de Moçambique e do CHAD isto já já vai em 11 edições este programa tem a ver com a disciplina de educação moral e religiosa há um grande debate no país entre saber-se se esta disciplina havia de acabar nas escolas e dar lugar à disciplina da cidadania eu não costumo fazer essa dicotomia entre educação religiosa e cidadania acho que há lugar para ambas mas o que importa é o objetivo e este objetivo é muito meritório os alunos motivam-se com este tipo de atividade é a educação para os valores educação para a solidariedade para a partilha para a responsabilidade e para percebermos que o mundo não é feito só por pessoas individuais mas é feito por pessoas que colaboram e são solidárias para quem precisa e isto obviamente que suscita e convoca que haja um desenvolvimento ainda de mais projetos deste género nas escolas com os alunos e nomeadamente para proteger crianças que agora vão certamente vir em grande quantidade em resultado da guerra na Ucrânia e portanto há aqui campo aberto para muitas iniciativas e esta é muito interessante e eu achei que devia dar aqui uma nota final de congratulação Muito bem 50 minutos depois chegámos ao final desta edição da Tribuna Soberana regressamos no dia 14 de Abril precisamente na véspera na gala que a Soberania do Povo vai promover no Centro de Artes de Águeda para distinguir personalidades e uma instituição que se distinguiram no ano passado é tudo boa noite bom fim de semana para a Soberania do Povo e 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 a Soberania do Povo